E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa aqui nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. Então bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Deixe aqui nos comentários sugestões de batalhas para eu fazer reação junto com vocês. Rumo aos 600 mil inscritos. Bora lá. Os melhores fatalities da BDA há 7 anos. Aí eu não entendi. Geral trocando o mic de mão. Uma hora é o J, outro é o Neo, agora é o Bigão. Eu não tô entendendo, você vai embora. A joia tá na sua frente. E até agora. Olha, mas que bagulho engraçado. Você tem que repetir a rima do ano passado. Estilo emicida, só estilo cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Só de um dia é morrer, o que é perder. Se você tá vivo, mas não enxerga o seu viver. Isso é igual ano passado. Tenho minha trajetória. Igual ano passado vai ser uma virada histórica. Ela já aconteceu. Quando a bola e o backbunder você esqueceu. Não vai ser isso não, se é baba ovo. A história se repete e os favoritos vão ganhar de novo. Mas cadê o poder da frase? Foi você que perdeu na primeira fase. Tá vendo? Por isso é tiro no seu rosto. Hoje eu tô pra ganhar e perder. Você tá disposto? Eu tô disposto, porque eu sempre boto as cara. Perdendo, ganhando, essa porra é uma batalha. Você passou de fase, só que você deu falha. E perdeu na segunda, nadou e morreu na praia. Que rima de brincadeira. Eu perdi na semi, você ficou na primeira. Perdeu pro jardineiro. No máximo respeito. Barreto, plantando bala dentro do seu peito. Dentro do meu peito. Brabo demais, brabo demais. Não responde o argumento, vê se você sente. Se eu levo o tiro, eu vivo igual o Fifi te sente. Eu perdi na primeira e foi pro jardineiro. Mas pra falar de mim, ganha o anel primeiro, porra. Brabo demais, mano. Eu te mato nesse instrumental. Esse é o trio de quem rima a bel. Você cria o cara de mal. Tá olhando no meu olho? Pode crer. Observa o brilho no olho que você nunca vai ter. Não, meu. Porque o brilho que você tem é de derrotado. O meu brilho é do cara que foi frustrado. Deu a volta por cima e tem conquistado. Agora você vai ver qual que é a fita. Porque, mano, vai daqui pro jazigo. Você não vai arrumar nada comigo sem seus amigos. Você não consegue, é nisso. Ei, rima por favor. E não encosta a mão em mim. Você sabe que você tá fraco. Já tá rimando anos assim. Tá rimando no meu ouvido, desculpa, aliado. Você não viu no meu Instagram. Já tem um mês que eu tô casado. Parabéns, também sou comprometido. E se você não devesse nada pra mim, quando eu rimasse não tinha corrido. Eu não tô pôndo na mão em você. Eu só vim pra causar o seu fim. Então rima falando do C.I. Para de ser MC The Screen. É porque toda hora você trava. E eu acho que você tá à toa. Tô correndo no octógono. Cadê sua rimar boa? Eu acho que eu não tô achando. Entendeu? Isso aqui é criança. Esconde, esconde. Seu talento cê escondeu. No escondinho. Ele achou. Já não pega, pega. Você se ferrou. Porque tá com você. E a rimar mano você não portou. Então agora. Só pra mostrar pra você que você é fiote do César. Acaba a conversa. A rimar boa que eu tenho tá na minha mente. Onde você não acessa. Só tem pra ele que que nada. Ó, cê sabe que esse cara é um fudido. Poxa, lá ele foi horrível. Fala o nome de um conhecido. Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso. Pode crer. Você sempre vai ser uma cópia do JB. Melhor que seja cópia de você. Respeita o neguinho e tudo o que ele vai fazer. Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão. Uma rima do César, duas rimas do Magrão. Magrão inspirado, mano. Tá bom. Hoje o prato te espanca. Cê se perde da trilha. Eu vou ter que te amassar dentro desse ringue pra representar da família. E a girassol, você pode me pôr na sua mira. Porque eu vou limpar o jardim de quem tá plantando mentira. Só que essa planta é verdade. Por isso eu te mato na linha. É hoje que o monstro da norte vai morrer pra uma florzinha. Tá entendendo a parada? Tá ligado que eu fico uma fera. Sou inofensivo? O gancho ele vem? De onde cê menos espera? Essa rima é minha. Cê tá me copiando. Mandando essas horas rimas que eu mandei há alguns anos. Você é a florzinha, eu mastigo igual o Mac feliz. E aí, florzinha, eu vou te cortar pela raiz. É o Mac feliz. Na hora que você tem tom, só que o Mac também tem um brinquedo e o meu é de furar moletom. Tá me entendendo, caralho? É desse jeito, é meu suor. Cê mandou as rimas minhas, peguei a sua rima e fiz algo bem melhor. Tá suave, vou batendo em você. Sem maldade, eu encaixo no tom. Você fala que o seu brinquedo vai furar moletom. Pode atirar 20 bolas do meu peito. Que se não acertar nenhuma da minha cima, eu vou estar na história do mesmo jeito. Na história do mesmo jeito pode atirar nesse show. Você quer que eu atire. Quem quer? Grimpou, grimpou. Tá entendendo? Eu só faço o meu show. O que você faz se chama freestyle. O que eu faço é tipo um pocket show. Esse cara quer rimar. Grimpou, grimpou. É o TBC de Guarulhos. Só flor, só flor. Ha, 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 ha. Nossa, esse rádio é histórico. Porque a vitória do Prado é que é muito notora. Você tem o flow, tem presença. Mas o meu tio tem história. O Prado é nosso. O Prado é nosso. Eu não acho tão legal. Por dentro você é um menino. Por fora, marra e cara de mal. Essa parada, tá entendendo? Eu sou cabra da peste. É da hora que você é cara de mal. Nossa cara da zona leste. E os boxe-boxes? Tranquilidade. Agora eu vou continuar no RAP. Devilzinha, tranquilidade. Júlia tá acostumado em bater em você. Eu tô acostumado a te bater sempre que eu chego aqui rimando. Aí vai fazer companhia por teus amigos aposentados olhos chorando. Pra você hoje não tem o amanhã. Júlia, eu sei que da Devilzinha se é fã. Você notou que não tem amanhã. Se youtuber nos faz a... A Devil faz a... Essa rima é boa, não. Tu não falou que era sem putaria, vai tomar no cu. O Breno nos faz a... Você faz jão, eles rimando fez junto. Faz o não. Olha só como que eu faço. Olha como que eu bato meu mano rimando agora aqui nesse compasso. Você tá me batendo nesse RAP. Você bate na Devilzinha e eu bato pra você. Nem tu querendo. Esse aqui é o teu veneno. Agora deu pra entender, tu é contraditória na improvisação. Tá cheia de açúcar na boca, só que tem veneno no coração. Olha como que eu faço, cê falou de açúcar. Devilz tá batendo, os argumentos ela retruca. Você até falou de veneno e mandou de eu vou além. Veneno me lembra até cobra. Você tem cobra? Eu tenho também. Depois eu que sou imundo. Ela falou que era sem putaria e tá respondendo o próprio assunto. Até porque eu vou te falando, agora entende o intuito. Tu fala muito e faz pouco, eu falo pouco, só que eu faço um pouco. Beleza, Xulia, você acabou de perder essa batalha. Agora cê sumiu e aí errei do entretenimento. Vai pra puta que pariu. Mais uma, mais uma. Tudo bem, já te dei uma coisa. Se é tio, eu espero que você se garanta muito com o seu trio. Em cada frase, em cada base eu coloco minha alma. Meu time acostumado a passar na raça. No sofrimento, sem sofrimento não tem graça. Eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada. Mano, pra mim cê vai pingar na frustração. Meu trio não era aquele que fala que é campeão. Mas nós veio jogar e veio o maior jogão. Eu sou o gol que te frustra e essa é a prorrogação. Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão. Romarinho, você sabe que aqui é decisão. Você era o Ronaldo, subiu no alambrado. Vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo. Vai tomar no... Ai, caralho, meu Deus do céu. Isso é batalha, meu parceiro. Ai, caralho, ai, caralho. Rima de 10, 2, 1, rima. É, mas isso é batalha, foi o assunto posto. Essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto. Cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round. É rua de São Paulo e eu matando o mano underground. Matando o mano underground. Com essa rima patética, quer ser corintiano. Tá roubando a minha estética. Falei no som, aqui eu já trago a linha. Dependendo do assunto, ele vira bandeirinha. Não, tu vira bandeirinha. Se cê quer ganhar, repetindo assunto. A culpa não é minha. A ecuzão, que rima feia. No que o São Paulo tem de liber que eu vou ganhar de trio da aldeia. Mas aqui eu vou responder. Sabe que agora quem tá é o JP vai ganhar a aldeia. A polo vai se fuder. Como você vai ganhar se eu não vou carregar você? De novo, de novo, de novo. JP e a bola maçã nesse round histórico do DVD Assateados. Agora, deixa eu lá desgravo. Eu quero que rima de três, dois, um. Rima. Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Cê não ouviu o que nós fez? Nessas duas fases. Aqui tá o futuro. O monstro da aldeia. Não preciso de Judas. Pau no cu na minha ceia. Brabo demais. Round histórico do JP versus Apolo na BDA. Sete anos. O Apolo rimou muito. O JP rimou muito também. Essa batalha histórica. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. E deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem assistir. Aqui no canal Rimas Logad. E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Umas 600 mil inscritos. Obrigado de coração a você pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Não esqueça de deixar nos comentários sugestões de batalhas para eu reagir e fazer reação aqui junto com vocês. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras. Eu tenho que mostrar meu rosto e fazer react. Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau.